Sou um poeta inspirado, sempre desacreditado Porém sou muito esforçado, e os pelas vão ser aspirado Me passar vai ser muito embaçado, fitrap eu sou embaçado Meu sistema é impermeável Tô com saudade de um grito, mano Assim ó Vamos ver se vocês estão na ativa então, assim ó E homenagem, eu domingo que é dia da eleição Eu digo ele, não Ele, não Eu domingo que é dia da eleição, eu digo ele, não Ele, não Oh, 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 oh Aham Ele não, ele nunca, sabe muito bem, essa é a pergunta Dinheiro sim, claro que eu quero Mas Deus fez de mim o homem, não uma puta Por isso mesmo eu sigo na conduta Cê tá intrigado que aqui, é os moleque bravo Pode até falhar na dicção de um lado, mas mesmo assim eu sigo embaçado O coração vibrando, eu tenho outra frequência, cê sabe que manuto não aguenta Eu posso trocar o ritmo, é o índigo, cada decisão minha é por todo coletivo É sem egoísmo, isso aqui é rataria, é correria, mas é sem o arquétipo de rato Cê tá ligado, aqui é coruja Em todas as batalhas, deixando o MC amassado Pega as referências então, eu nem preciso citar os nomes dos meus irmãos Porque aqui é todo mundo junto na união E pode ser até pacificação, mas a revolta vai ser violenta Então cuidado, tampa os ouvidos e aguenta Direto de resposta MCLF, vamos pra cima, vai na vibe, vai, vem Cadê a mão, cadê a mão Deus realmente fez de você um homem, nem uma puta Mas não fez homem suficiente pra ganhar essa disputa Por isso eu vim fazer história, rima seria a maneira se não tivesse mandado lá na glória Toda quinta-feira manda a mesma rima, é o mesmo conhecimento, a mesma disciplina É ele não, ele nunca, eu faço frio, ele nunca vai ganhar de um cara igualzinho a mim Cê nunca vai ganhar de mim, mano, já ganhou uma vez, mas você tava até sonhando Porque cê falou rima agora, semana passada Por isso cê vai perder isso que não é piada, é sinto sério Você falou é de coletivo, é por isso o mando no rap não tá ativo Você pode ser o coletivo, meu irmão, se for coletivo eu vou tacar fogo nesse busão É isso irmão, sabe que você vai se perder Eu acho que você tá uma referência Mano, você dá desgosto, camisa do Flamengo Mas se amedrontar os curubus vão ter almoço Cê vai virar almoço, é brincadeira É ciclo social tipo Neco e Oliveira Cê não conhece, essa é a rima bonita Sabe, mano, a minha ideia é pesada que fica Eu represento quem tem a ideia rica Salve Oliveira e Neco, diretamente de Cariacica Sabe que você vai perder Hoje um bagulho que eu tenho pra te dizer Sempre fala do índigo, do freestyle, pode crer Mas Cariacica, mano, não tem só você Tem uma no feijó, tem uma na DM Tem um índigo na minha frente, hoje você teme Tem o PH, tem o CH Mas a metade dos caras cê nunca vem pra falar Cê só fala de você e fala que não se dos outro Meu mano, cê só pagou, foi de espronto Eu acho que cê tá perdido Você não fala de zoto, eu falo de todo mundo que tá comigo Eu represento os caras, o PH, o CH Eu represento todo mundo até o PTK Represento o campo de continho sem treta Eu represento todo mundo até os caixa preta Mas cê tem que entender que cê é um zé buceta Eu luto pela união das bancas pra não ter treta Agora eu quero ver o índigo, 450 direitos de resposta Mão pra cima, vem Mão pra cima, vem Mão Cê estou rápido e vê o quê? Cê estou rápido e vê o quê? Cê Demorou então É Deixando você de lado Já te falei que Manu você é um cabaço Agora eu conheci sua estratégia Acarou de fazer crítica Agora tá puxando o saco Sabe muito bem É bem assim Eu faço isso aqui E eles têm falado Cê fala que eu só sinto meu nome Eu falo Cara é cica, lifestyle E todos se sentem representados Pode até falhar na caixa Isso aqui é caixa preta capixaba Falava do corre dos outros Da vida dos outros Agora tá cortando o que você mesmo falava Sabe muito bem Assim que é Eu sei que eu vou tá aqui E ainda vou fazer Fala que eu falo sempre É a mesma coisa Eu vou falar quantas vezes for preciso Pra você entender Ninguém é melhor que ninguém Eu também luto por isso Eu luto pelo compromisso Pelos moradores de rua Que colam também na batalha Mano, Getaim, mano Falando as palavras E você criticando o meu corre Sabe muito bem Eu sigo no meu cozinhão das neuroses Terceiro 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 Não tô ouvindo aqui Tem que continuar uns 5 segundos a mais Aí sim Terceiro Não, porque o cara tá falando que falava por isso Com a gente é batalha Você escolhe Passa o mic É batalha É batalha, bate e volta O ataque quando responde E a plateia quer o que? Sangue É batalha, bate e volta O ataque quando responde E a plateia quer o que? Sangue É sangue Então o sangue que eles vão ter Falei o bagulho Não sei se conseguiu entender E cê acha que batalha é só lazer? Não tô criticando os outros otários Eu tô criticando você Cê sabe isso é batalha de sangue Pode crer Eu sei até que você se tomando Mano, mano, G O salve para o mano, mano, G Até o cara rimando aqui Passou mais visão do que você Pode ter passado Pois ele também tem me representado Quanto mais você desacredita do meu corre Quanto mais critica Mais eu tô destacado Então pega essa fita Guarda a porra da sua crítica Manda um conselho que talvez eu aceite Cê sabe isso aqui não é sua casa Com a perinha corrente Eu tô criticando na batalha Arrombado, pode par Mas lá fora cê sabe que eu tô pra te ajudar Então quando eu tiver lá fora Não vem me cumprimentar Porque senão eu vou te hoje amedrontar Ah, vai amedrontar como? Eu acho que você tá louco Cê tá sendo amassado Lá fora cê ajuda em quê? Só quando tá na batalha Vai pedir um bar de cigarro Ah, mano, você é cavaço Eu que peço a varejo Você que fica sugando o meu maço Cê entendeu? Você é o serrote arrombado Você é o serrote Mas na batalha sai cerrado Ah, eu vou sair enterrado Mas sem pedir Eu já ganhei um cigarro Eu não preciso disso É pouco pra mim Eu quero que se foda você Em todo o seu dia Cê quer que eu se foda Mas não passa de um canalha Parabéns, ganhei um cigarro Mas cê não ganha a batalha Cê entendeu? Tá de gracinha Cê vai ganhar experiência Mas não vai ganhar uma folhinha Eu não preciso da folhinha Cê sabe, isso aqui é a sentença Eu tô ganhando experiência Respeito o conceito Vale mais a minha presença É sua presença, vacilão Cê tinha que ganhar um tempo Pra você poder treinar a dicção Cê tá falhando mais que o mic Com esse fio Por isso, pelas facas Você vira e eu não confio Não preciso da sua confiança Cê sabe muito bem Que nós avança Isso aqui é corre para todo mundo Eu não perco Eu não morro Me chame de esperança Gratidão a cada um Que prestou atenção aí, mano É tudo nosso aí Barulho pra batalha Quem terminou foi no mano Índigo à direita Quem acha que deu índigo Passou pra semifinal Que é barulho Que é diferente de Matiaschi Que deu índigo à esquerda MCLF E ele passa a próxima fase No barulho Oooooooou Pra confirmar Barulho pra LF Oooooooou Barulho pra índigo Oooooooou Caralho, tem que ter mão Levanta a mão aí Não, depois eu volto Calma aí Jura 1, 2, 3 2, 1 Para LF E a LF Na próxima fase Resolvido Obrigado Calma aí